O Descobrimento do Brasil O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses aqui no Brasil e esse evento ficou conhecido como Descobrimento do Brasil A chegada dos portugueses aqui no Brasil foi um momento marcante das grandes navegações As grandes navegações foram as expedições exploratórias organizadas pelos portugueses em nosso Oceano Atlântico ao longo do século XV A expedição de Pedro Alves Cabral contava com 13 embarcações e com cerca de 1200 a 1500 homens que partiram do porto de Lisboa em Portugal no dia 9 de março de 1500 Também partiu com ele o escrivão que se chamava Pero Vaz de Caminha que relatava tudo o que ele via E assim eles navegaram muitos dias foram navegando E quando foi no dia 20 de abril eles avistaram alguma movimentação que poderia ser de gente Os homens da esquadra de Cabral avistaram um monte no litoral brasileiro ao qual deram o nome de Monte Pascual por causa do período da Páscoa Quando eles avistaram terra um deles gritaram Terra vista! Apesar deles terem visto terra no dia 22 de abril foi somente no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para ela Quando os portugueses desembarcaram houve o primeiro contato entre eles e os nativos os índios O primeiro contato foi pacífico Os índios tinham um modo de viver bem diferente dos portugueses como suas roupas, alimentações e a língua Depois disso os portugueses continuaram mais alguns dias explorando as terras E no dia 26 de abril num domingo celebraram a primeira missa no Brasil realizada pelo Frei Henrique de Coimbra E depois os comandantes da expedição decidiram enviar uma embarcação para Portugal com a notícia do achamento da nova terra que se chamaria futuramente Brasil E essa foi a nossa história que vai especialmente para todas as crianças de terra boa Os nossos agradecimentos a empresas Cia Tintas pelo apoio cultural que nos incentiva a colorir o nosso Brasil E atenção criançada de terra boa e distrito de Malu não se esqueça de se inscrever no canal do Palhaço Cabeção e não se esqueça